Giovanna mostra com orgulho um dos seus primeiros trabalhos. A menina aprendeu as técnicas com a mãe. Hoje ajuda na loja da família e adora quando é elogiada. Quando elas chegam no meu quarto e falam, ai que linda sua coxa, eu que fiz. É bem bacana assim, sabe? Ah, mas você que fez? Sim, eu que fiz. Os velhos costumes das vovós de costurar, bordar, fazer tricô e crochê estão chamando a atenção das jovens. Por isso, cursos de artesanato estão super em alta. Neste em Curitiba, por exemplo, a procura das técnicas pelas moças aumentou mais de 30% no último ano. Yara conta que precisou abrir turmas à noite para atender a demanda. Um tempo atrás a gente só via pessoas de mais idade, 40, 50, até se aposentando, querendo fazer um artesanato, um bordado, um patchwork, ou seja, qual for. E agora a procura tem sido muito grande mesmo dessas meninas que estão querendo fazer alguma coisa diferente, sair do dia a dia, se desestressar em um trabalho manual. As aulas começaram apenas há uma semana, mas Andressa já aprendeu as técnicas básicas de patchwork, a costura com retalhos. A jovem já fez várias peças para decorar a própria casa. É uma terapia, relaxa, ela acaba, não dá vontade de ir embora, você quer sempre estar fazendo. Foi por causa da mãe, professora de patchwork, que Gisele se apaixonou pelo artesanato. Há seis meses, a assessora contábil dedica o tempo livre que tem ao curso. Depois de um dia estressante, no trabalho, chegar em casa, ficar fazendo, costurar é muito bom. Dona Ângela fica orgulhosa em ver a filha fazendo o mesmo trabalho que ela tanto ama. Nossa mãe, eu consegui, olha o meu trabalho, que coisa mais linda, realmente dá bonito. Para você um orgulho? Ah sim, né, imagine minhas meninas fazendo a mesma coisa que a mãe, né. Cachecóis e gorros de trecô, uma capa para puff toda trabalhada no crochê. Um laço perfeito. Até a Liz ganhou uma roupinha feita pela dona. Daniele aprendeu tudo que sabe sobre artesanato com a avó, ainda quando criança. Hoje o hobby virou profissão. E a designer abriu uma empresa especializada em convites para casamentos. Tem coisa que dá bastante trabalho, mas aí quando a gente vê pronto, assim, é gostoso ver. Nossa, eu fiz e ficou bonito e as pessoas gostam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.